Música Segundo a administração municipal de Viana, condições higiênicas inadequadas e segurança principalmente para os próprios vendedores, o uso de estupefacientes, a prática da prostituição e de vários outros atos de vandalismo fizeram com que fosse estipulado este prazo a aqueles vendedores. Quando a gente vê ninguém, vamos lá para lá, fazer as compras. De entre os vários aspectos negativos apontados pela administração, a TV Zimbo flagrou alguns. Muito próximo dos lugares onde se comercializam produtos para alimentação, estão amontoados de lixo, sem falar da poeira que vem da rua diretamente para estes produtos. Cada um por si e Deus por todos é visivelmente o lema destes vendedores do quilómetro 9. Eu, por exemplo, no meu redor, a partir daqui de onde eu estou até lá, olha um momento fácil. Com quem que não faz a limpeza dele, isso é na conta dele. A administração, por via do comunicado assinado pelo administrador municipal de Viana, referiu que a construção do mercado municipal do quilómetro 9A visava proporcionar condições condignas aos vendedores. Lá, para onde estamos metidos, onde foi nomeado, é uma praça escondida, que não tem concorrência, para nós conseguirmos liquidar daquilo que nós precisamos. Por menos 2 mil e quantos ou 3 mil e quantos não conseguimos meter na mão. É assim, é o caso que estamos causando, que nós venderam aqui na rua. Não estamos a vender aqui no passeio, que é nosso livre vontade, não. Estamos a vender aqui porque onde sai o pão para os filhos, onde sai as propinas para os filhos, as aulas iniciou.